Quando eu sei que meu hobby, então, pode virar minha primeira função, meu primeiro trabalho? Quando você fechou essa conta, eu sou bom nisso que eu faço? Ou não? Queimo todos os bolos que eu faço? Eu posso? Eu gosto, mas queimo todos. Então, talvez não. Então, sou bom. Essa é a primeira. Gosto. Gente, é tão importante entender a diferença entre sou bom e gosto. Isso que eu ia te falar. Como eu sei que eu sou bom? Quando todo mundo fala assim, ficou ótimo, Vivi? Maravilhoso. Nossa, que delícia o bolo da Vivi. Mas quem é esse todo mundo? Porque uma coisa é minha mãe. Uma coisa. É minha mãe que vai assistir esse podcast e vai dizer, Vivi tá ótima. A minha não diria. A minha é bem mais honesta. A minha mãe vai falar. Então, uma coisa é minha mãe dizer, uma coisa que a gente é bom. Quem é essas pessoas que falam? Então, ó, vamos pegar o exemplo aqui desse meu cliente. Ele poderia falar assim, não, mas quem falou foi a Thalita, Thalita, nada de foto. Ótimo, então vai lá no lugar que tem gente que entende e pergunta, o que você acha dessas fotos? Né? Então, ah, eu não sei se meu bolo é bom. Ótimo, vai lá numa feirinha de bolo e tenta vender. Se você vender, as pessoas comprarem, vai lá num concurso de bolo, faz um bolo pra uma festa de aniversário e faz as pessoas. Então, testa pra ver se é só uma coisa da família que gosta do seu bolo, se de fato o seu bolo é bom. Legal. Então, é importante entender, né? Eu tava falando agora, da diferença entre sou bom e gosto. Tem coisa que a gente gosta de fazer, mas nós não somos bons. E aceita... Que dói menos. Que dói menos. Tudo bem, eu gosto, mas fica bom. Eu adoro fazer café, meu café é uma água suja. Tá bom, aceita, pode ficar fazendo, mas faz pra você. Opa, coitada da família que quer comer, mas não sai querendo viver disso, porque não vai rolar. Certo. E o contrário também é verdade. Tem coisas que nós somos boas sem fazer, mas que nós não gostamos. E essa é a mais difícil de descobrir. Por quê? Porque as pessoas te incentivam a fazer. Você é bom. Ai, vai lá, faz. Só que você não gosta. Também tem essa, então. Só que eu sou bom, mas eu não gosto. Então, precisa entender. Essas duas coisas precisam casar. Vou dar um exemplo que eu descobri sobre mim. Eu sou uma pessoa que falo pouco, sou tímida. Isso, a gente percebeu desde o seu olá. Gente, tá sendo um sacrifício pra mim. Eu sempre fui uma faladeira. E eu sou uma pessoa que sou boa de argumento. Eu sou boa de discutir. Então, eu trabalhando na empresa, todo mundo me dava essa tarefa árdua de chegar lá e defender, discutir, argumentar e brigar. Eu entrava na rinha todo dia ali pra brigar com os galinhos de briga. E eu sou boa nisso. Mas eu não gosto. E eu descobri que eu não gosto. Quando eu comecei a ter uma crise de estresse, o meu corpo, ele começa... O meu estresse é diferente do estresse da maioria da população. É a minha imunidade baixa. Então, eu comecei a ter várias doencinhas de imunidade baixa, sem saber por que eu estava doente. Porque mentalmente eu continuava bem, mas o meu corpo sofre. Também não sabia disso. Quando eu percebi que... Por que eu estava tão estressada e tão com a imunidade? Porque eu estava fazendo algo que eu sou boa, mas eu não gosto de fazer. Só que eu era altamente incentivada e valorizada pra fazer aquilo. Olha... Então, gente, é uma pegadinha de carreira isso. Pode ser que você seja bom em fazer alguma coisa. Está todo mundo falando... Ai, que lindo que está tão... Você fica feliz porque você é reconhecido, mas não te faz mal. Então, eu vou fazer uma pegadinha de carreira. Então, eu vou fazer uma pegadinha de carreira.